O Fluminense quer levar o Carioca no tapetão? Será possível isso, cara? Vamos estar comentando sobre isso no vídeo de hoje. Vamos estar comentando sobre o elogio do Felipão ao Jorge Jesus. Pensei que eu nunca veria isso na minha vida. Vamos estar comentando aí sobre Júlio César e várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo. E se inscreve no canal, hein? Amassa esse botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, acionou o sininho da notificação e amassa o like. Fechou? Tranquilidade? Então toca aqui, meu brother. Tocou? Então vem comigo, rubro negro. Vamos às notícias do Flamengo. E no primeiro vídeo eu não falei, né, rapaziada? Feliz Páscoa pra você e pra toda a sua família. Feliz Páscoa. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que todos possam estar na paz, na tranquilidade. Só que tem uma coisa que infelizmente eu não vou poder dar pra vocês. Que é o chocolate. Porque os chocolates que eu tinha foram todos dados pro Grêmio. No ano passado. Então eu acabei ficando sem chocolates. Inclusive eu dei chocolate pro Grêmio. Da Páscoa. Desse ano, do ano que vem e do ano que vem que vem. Entendeu? Então, infelizmente, eu não posso dar pra vocês, tá, nação? Brincadeira com os amigos grêmistas aí. Você vai ficar chateado comigo, não. E, ó, o Everton Ribeiro anunciou aí, tá, que vai ter o seu segundo filho. Pois é, o Baby Guto, né, que é soberano, filho único, vai ter um irmãozinho agora. Parabéns ao Everton Ribeiro. Parabéns à Marília, né, será que é Marília Ribeiro, o Everton Ribeiro, esposa dele? Não sei, mas parabéns à Marília, né, vão ter um segundo filho, um casão bonito, os dois. Parabéns aí, né, ao papai duas vezes Everton Ribeiro. Vamos lá, comentando agora sobre o Júlio César, rapaz, ex-goleiro do Flamengo. Pra mim, o maior goleiro da história do Flamengo, pai. Ah, Diego Alves, ah, Fulano, não. Pra mim, o maior goleiro da história do Flamengo, ah, o Playa, não. Pra mim, o maior goleiro da história do Flamengo se chama Júlio César. Primeiro que o Júlio César jogou no Flamengo, na época que o Flamengo tava ruim, ruim pra pampa. E se o Flamengo não foi rebaixado, eu esqueci qual foi o ano, cara, não sei se foi 2005, se foi algum ano aí. Se o Flamengo não foi rebaixado, foi por causa do Júlio César. Edu Obina, que fez o gol lá contra o Paraná no finalzinho nesse ano. O Júlio César agarrava uma barbaridade no gol do Flamengo. Vamos lá. E comentando sobre ele aí, ele, numa entrevista à Fox Sports, ele falou algo interessante sobre a questão da renovação do Jorge Jesus com o Flamengo. Não sei se vocês sabem, mas o Júlio César foi treinado pelo Jorge Jesus lá no Benfica. Não sei se vocês estão ligados nessa situação aí. O Júlio César teve uma passagem ali pelo Benfica, inclusive acho que foi... Ah não, ele se aposentou no Flamengo, ele tava no Benfica, foi pro Flamengo, se aposentou no Flamengo. E ele falou o seguinte, sobre a renovação do Mr. Jorge Jesus, ele falou um ponto bem importante aí que é o seguinte. Olha só, abre aspas aí pro nosso eterno ídolo Júlio César. Eu acredito fortemente que depois da derrota para o Liverpool no Mundial, ele quer voltar a jogar essa competição e tentar ser campeão do mundo. Ou seja, o que ele quer dizer aí? Ele disse que principalmente depois da derrota que o Flamengo teve pro Liverpool, pro Jorge Jesus, ele não chegou no nível mais alto. Entendeu? No desafio extremo que ele teve com o Flamengo, ele foi derrotado. E o Jorge Jesus tem muito essa coisa de competição, de querer ganhar. Você vê que quando ele chegou no Flamengo, ele fala assim, o Flamengo tem que ganhar, 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 ganhar. Uma entrevista aí à FATV, algum veículo de comunicação. Ele fala isso. Então ele está com a espinha engasgada aqui, como ele mesmo já disse várias vezes. E que tem vontade de retornar ao Mundial e vencer o Mundial de Clubs. Não vai dar pra ser nesse ano, acredito eu, por causa da questão dessa situação toda. Não sei se vai ter Mundial de Clubs. E também não vai ter como ser pro Liverpool. Afinal de contas, o Liverpool tomou a piaba pro Atlético de Madrid e não vai chegar à final do Mundial. Tomou a piada do Atlético de Madrid na Champions League. Então não tem como o Liverpool chegar à final do Mundial. Mas ponto importante aí, dito pelo nosso ídolo Júlio César. Vamos lá. Comentando aí agora, rapaz, eu quero parabenizar e divulgar também, né? É a campanha em que o Diego, o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio estão abraçando aí em prol do Gabriel, que tem 10 anos de idade e luta contra efeito da paralisia cerebral. O Gabriel é um menino de Belém do Pará. Nessa, estão vendo a imagem dele aí com o Diego. Ele entrou em campo com o Diego na cadeira de rodas. Então, ele precisa arrecadar cerca de 180 mil reais pra fazer o tratamento pra essa paralisia cerebral que ele tem lá em São Paulo. Então, os jogadores do Flamengo, como o Diego, o Everton Ribeiro, estão divulgando nas suas redes sociais um vídeo, né? Pedindo, né? Pra que todos participem dessa campanha. E também ajudem, de certa forma, colaborar com qualquer valor pro Gabriel fazer o seu devido tratamento na cidade de São Paulo, que custa 180 mil reais. E é muito importante esse tipo de coisa. Porque, ah, aquela situação toda que tem agora, essa doença, mas existem outras doenças também. E é importante, né, que os jogadores façam esse papel aí, tendo em vista que eles têm uma audiência absurda nas redes sociais e têm também o poder de comover muita gente pra ajudar, né, quem realmente precisa. Então, parabéns aí ao Everton Ribeiro, ao Diego e também ao Rodrigo Caio. Bom, comentando agora sobre Felipão, nação. Pois é, em entrevista ao site Yellow & Green Football, né, o Felipão falou sobre o Jorge Jesus. E abre aspas aí que eu fiz, não vou precisar usar o clima da treta não, hein? Olha o que o Felipão falou sobre o Jorge Jesus. Interessante. Eles estão organizados e fizeram uma grande campanha. Jorge Jesus os organizou de uma forma que os jogadores se encaixaram naquele sistema. É difícil encontrar um time do Brasil que seja semelhante. Rapaz, hein? Pensei que o Felipão seria o primeiro a colocar a boca no trambone, né, pra tá falando mal do Jorge Jesus. Principalmente depois daquela piaba que ela tomou, que ele tomou em pleno Maracanã. 3x0, né, contra o Flamengo. Mas parabéns ao Felipão reconhecendo aí o trabalho do Mr. Jorge Jesus. Fazendo diferente, né, de seus coleguinhas de trabalho, né, como Barreira, como esses laterais aí, Roberto Carlos, Cafu. Só sabem desmerecer o trabalho do Jorge Jesus. Principalmente porque ele treina um time carioca, né. Se treinasse um time lá do outro lado da Dutra, né, com respeito aos rubro-negros aí, paulista, mas vocês sabem como é que é a imprensa daí, né. Aí eles iam, né, enaltecer até não sei quando. Mas como é aqui do Rio, né, eles fazem esse tipo de coisa. Agora, rapaz, a gente vai entrar aí num tema polêmico, né. Porque a rapaziada já tá, ó, 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 já tá com o olho desse tamanho. E realmente tem que ficar. Vamos ler a matéria aqui, vamos lá. Clubes convergem para retorno do Carioca, mas Fluminense faz exigência que pode retardar o processo. Vamos ver aqui, vamos ler aqui. Que exigência é essa que o Fluminense tá fazendo? Bom, o Fluminense só vai voltar a jogar se a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Ministério da Saúde, os governos estaduais e federais, FIFA e CBF, autorizarem o retorno. O clube não quer ser responsabilizado por eventuais contaminações pelo tananana durante as partidas. A federação ainda vai promover, né, a federação aqui do Rio de Janeiro, a FEJ, duas reuniões nessa próxima semana para seguir debatendo esse assunto. Uma delas vai ser com os médicos dos clubes, né, o Rubens Lopes, que é o presidente da federação, e eles vão elaborar um documento com o nome de elementos preliminares do planejamento de retorno. Ou seja, tá sendo todo um protocolo formado, né, de segurança, toda uma situação para que os jogadores joguem com segurança, né, no retorno, né, obviamente, quando o Ministério da Saúde autorizar, e o Fluminense tá demonstrando aí uma certa picuinha. O que será que o Fluminense quer com isso? Porque eu já vejo a galera falar aí que o Fluminense, ó, 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 quer levar no tapetão. Mas vocês podem tirar o cavalinho doceiro da chuva, porque se não jogar no campo, não tem campeão. Vocês não vão conseguir levar no tapetão, não, velho. Você lê o regulamento aí. Porque se não foi toda essa mobilização com os médicos dos clubes, né, pra criar um protocolo, pra criar um documento, e vocês estão indo contra isso, pra mim, é no mínimo estranho. Ainda mais com os antecedentes que vocês têm de duas vezes não pagar a Série B, né. Duas vezes, lá em 2013, e lá em 1900, Guaraná com Rônia, né, que eu não lembro qual é a data. É, meu amigo, tamo de olho, hein, Fluminense. Está de olho. Bom, nação, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, só no sininho da notificação, amassa o like. Tamo junto, saudações, Brunegas.